Abriu, hein? Camisa social branca aqui na Gerro. Bom, eu queria primeiro falar do sucesso de vocês que também se deve à informatização. E a empresa que faz essa informatização aqui da Gerro é Offshore. Também está numa promoção super especial. Inclusive, quem comprar aqui na Gerro, a Offshore está participando do programa, comprovando a compra na Gerro, ganha 5% na sua loja, na Offshore. 5% no pagamento à vista. É isso aí, esse é o Richard Offshore. Bom, é o seguinte, camisa branca social, 14,90. Mas a Europa e Estados Unidos, tá? 14,90. E essas coloridas aqui? Beige, qualquer camisa bege, lilás, 14,90. Tudo social, mangalonga. O listradinho também, 14,90. Gente do céu, é loucura. Esse homem é maluco, 14,90. Agora, veja a quantidade e qualidade da Gerro. O que eles estão fazendo nas camisas é brincadeira. Todas essas camisas aqui, listradas, estampadas, 24,90, são camisas importadas da Europa e Estados Unidos, tá? 24,90 numa super promoção de queima da Gerro. Já vem, 24,90. 24,90 camisa xadrez, tá? As camisas famosíssimas como Banana Gap, Paul Stewart. Certo, a Gerro só vende qualidade pra você. As calças de microfibra continuam na promoção, vestem muito bem barrinha italiana, eles fazem ajustes, tem todas essas cores, 59 reais na promoção. Olha, 29,90 filetes de ouro, camisas que se usam nos Estados Unidos e na Europa. É isso aí, é pra acabar mesmo. 14,90 queimando todo esse estoque. O que é a manga curta? Manga curta, fio tinto, tem várias estampas listradinha. Manga curta aqui na Gerro, 14,90 reais. É o mesmo preço da branca, de manga longa. E a parca, que é o sucesso carro-chefe, 59,90. É lógico, aqui é promoção na Gerro a semana inteirinha. Opa, tava de ponta cabeça. Essa vai até domingo, dia 8. Eles ficam de segunda a sexta, das 10 até as 18 horas. Sábado e domingo também. Domingo, das 10 às 18 horas. Com estacionamento. O telefone daqui qual é, Roberto? 644575. É isso aí, Gerro. Venha!